Obrigada, presidente. É inacreditável ouvir de alguns deputados aqui que não é papel do Estado incidir sobre essa questão. Não é papel do Estado reduzir um cenário em que mulheres ganham 77% do que os homens. Um cenário em que durante a pandemia o salário de mulheres, na verdade a estadia de mulheres no mercado de trabalho retomou até um patamar de 30 anos atrás. Um cenário em que mulheres negras recebem muito menos que homens brancos. Homens brancos ganham uma média salarial, senhor presidente, de 59% a mais que mulheres negras. Eu, fora a dupla, tripla jornada, quem limpa a roupa dos senhores, quem cuida dos filhos dos senhores, quem limpa o chão da casa dos senhores, tenho certeza que a maior parte dos senhores vai dizer que uma mulher é fundamental incidir sobre essa desigualdade histórica que atinge as mulheres brasileiras. Obrigada. Obrigada.